Beleza galera, tamo de volta pra comentar de mais uma luta aqui do UFC 234, aqui no canto tem playlist, primeiro link aqui na descrição tem o nosso Instagram, sigam o canal no Instagram pra concorrer ao sorteio de uma camiseta aqui do canal, tá bom? Vamos falar aqui um pouco agora de Nádia Kacem contra a Montanha de la Rosa, foi uma luta onde a Montana dominou completamente o combate, ela usou muito bem o seu jogo de quedas, conseguiu levar pro chão a luta logo no início ali do primeiro round e foi um verdadeiro atropelo ali no chão, ela transitou muito bem entre as posições, usou grau de um pound, conseguiu encaixar um arm lock, eu não sei como que a Nádia Kacem defendeu aquela chave de braço, A luta foi pro segundo round, novamente a de la Rosa conseguiu quedar e aí não deu pra Nádia Kacem, ela não conseguiu suportar a pressão, a Montanha de la Rosa encaixou um triângulo e de dentro do triângulo ela ficou batendo e variando pra chave de braço até conseguir esticar o braço e finalizar Grande performance da Montanha, tá chegando muito bem na divisão, uma lutadora pra gente ficar de olho, tem um futuro promissor, tem um jiu-jitsu de alto nível e ela também queda muito bem, é uma lutadora que tá melhorando luta após luta e vem dando trabalho dentro da categoria Transcrição e Legendas por Quintena Coelho